Fala galera, tranquilidade total, vou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos O louco cara, o louquinho brothers, Tera Hum, Tera é interessantíssimo, tá? Principalmente se você consegue pegar ele tão cedo assim no jogo, que foi o meu caso Você já consegue dar uma explorada e pôr nas ideias, é muito bom, tá? Curto, ai caramba, curto demais, velho Ah, mas aí eu sou sortudo demais? Ai, beleza Como eu sou muito sortudo, claramente alguma coisa teria que dar errado, mas tudo certo Olha, que delícia, já deu pra pegar um troco maroto aqui E aqui dentro, pílula, que é nice, pra ser sincero Mas por hora tá tudo certo Halozinho também eu acho muito bom, tá? Gosto do Halo, acho que pode fazer sentido Então vamos nessa Boys, primeiramente não se esquece de deixar aquele likezinho maroto Pra poder ajudar na divulgação do vídeo do canal Muito obrigado pelo feedback de sempre, vocês vão arrebentando aí nos feedbacks, tá? Agradeço profundo Caralho Pensa num mano azarado, velho Meu colega Que isso, cara Que coisa absurda Mas nada, sério? Tô louca, aí é do valor Aí é um milagre de Natal Cadê a passagem? Nada? Ah Aqui é notaria, né? Pode estar aqui Yep Pedintezinho de dinheiro Cara, pra esse boneco aqui, especificamente falando Confessar Ah, mas sério Confessar pra vocês que não é ruim não, tá? Pra esse boneco especificamente falando Porque eu dou grana pra ele Tem ali o Lemegeton E aí eu posso simplesmente Calma lá Eu ia explodir ali, cara Ai, não queima E aí eu tenho o Lemegeton Vou ficar super forte assim A troca de dinheiro Que faz todo sentido, né? Inclusive Isso é a vida E aí, parça? Vou usar aqui Achei bem Bem mais ou menos, tá? Pra ser sincero Bem mais ou menos Galera O objetivo de hoje aqui é matar os cavaleiros A gente sabe que os cavaleiros são São complexos E eu preciso ficar Forte o mais cedo possível, né? Poder arrebentar esses caras Cara Foda É que o jogo me dá umas combinações Ai Umas combinações Problemáticas, eu diria Entendeu? E claro Bomba E ferrou Tranquilo e sereno, galera Ô, louco Boa Ah, não Para de apagar o meu fogo Vagabundo Pô Pô Sala Complicada, hein, velho Acho que muito mais por conta dessa Dessa lágrima Motherfucker Que eu peguei Tá Tá X por conta disso Beleza Mais um centavinho Ai, caramba Mas jogo Jogo Só tem sala gigante aqui, meu pai Ah, não Pô, perdi um pouco do damage, galera Tô bem deprimido E ainda Fiquei com essa lágrima Mais ou menos aqui Shit Tá aqui com bastante vida, né Galera, que é o seguinte, tá É como eu preciso ficar O mais rápido possível Ah, Mons Underwear Ok Como eu preciso ficar o mais forte possível O mais rápido possível Claramente a gente vai de pacto com o anjo, né Com o anjo, não Desculpa Com o demon E não deixa de ser um anjo, né Só lembrando aí Mais uma bomba bombosa É, é, é Nossa, vou confessar pra vocês Que se eu perder essa lágrima aqui Não vou ficar triste, não, viu Talvez eu fique bem alegre Vai doer Ô, jogo Sala Dourada Loja, cadê Ah, ok Brawn Nugget Mais ou menos Oh, look Tá bom Se bem que eu tô pensando aqui agora Brawn Nugget pode ser uma boa, viu Olha lá como ele atira loucamente E ele vai recarregando automaticamente também Então E parece uma boa O range dele não é muito grande Mas eu vou ter muitos Muitos, muitos, muitos Muitos motherfuckers Cozinhos ali Nossa Que isso, cara Que deselegância Meu, parceiro do céu Ah É isso, né Vamos descer Holy shit, galera Deprimente 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 Caracas Como o Brawn Nugget É maneiro Velho do céu Que tem massa Não, sério Ele é muito legal Parece que eu tô zoando Mas é verdade Assim, um item Interessante de se brincar Ah, eu apertei sem querer A barra de espaço ali, velho Ah, my bad Total Porque daí eu usei um coração Aí não foi legal não, viu Bem ruim, by the way Não dá nisso, velho Ele vai recarregando E pá Quando você menos Imaginar você ter uma Um exército ali De mosquinhas Ai, caramba Tá bom Perdi o tiro Não vou dizer Que foi ruim, não E eu inúteis Inúteis Usar isso aqui Speedball Ok Ai, caramba Essa sala aqui é osso, hein Tem um chance de pacto Quanto com Toma essa Quanto com o anjo Quanto com o demon Qualquer um que me sair Tá ok, tá galera O ideal, na realidade Seria eu simplesmente Ter um pacto bom Logo ali de cara, tá Inclusive jogando offline Eu recomendo até Que você resete Na moral mesmo Acho que não vale a pena Se alongar muito Vou tentar tirar um mapinho aqui Pra rapaziada Ai, caramba Ai Minha grid Olha lá Ah, cara Me dá as touch Quanto com o anjo O que? Ah Ah Holy moly Eu tô tendo uma certa dificuldade De encontrar a sala dourada Delícia de trinket Cara, quero Blue map Ah, nice Aqui eu vou fazer só assim Aumenta minha chance de pacto Como eu pego um bom trinket Eu vou comprar um monstorce Aqui também Que pode ser uma boa Uma boa trinket Caracas, velho Mas Holy Que que tá rolando, velho Eu não consigo encontrar É Não consigo encontrar uma Uma sala de interesse No caminho do boss Tá bom Ficar com ele por enquanto Já que eu tenho uma chance Achei carregar dois Não me custa nada No final, né Olha ali, parça Tem até uma sister mag O que? Número uma Holy crap cara tirzinho daquele upgrade maroto né só que o Ranger ele vai para casa do caralho não tem problema Ranger a gente vai pegando inclusive já até peguei dois reinz então não tá tão ruim vai é na real tá bem bom eu quero que você morrer pelas mosquinhas aí falei tudo errado quero que você morra não pelas pelas mosquinhas Ah tá tudo bem esquece cara se recusa a morrer parça o chit no devil do for you cara próximo pacto ele tem que vir arrebatador galera hum que vim monstruoso ah não sei o que que eu peguei velho na realidade ah tá eu tô com lepra beleza ah tá eu tô com lepra beleza como assim beleza ai toma esse golpe e se eu pegasse algum bff em velho acho que seria bem bom rapaziada e a moda aqui a right e a multidimensional baby bom bom eu achei ruim não E aí cara você é chato em velho E aí 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 Brother, ai cara, brother love, bomba jogo, please, opa, cortei a barra de espaço sem querer querendo. O que? Que ágil, cara. Cara, eu tenho um cheers, eu tenho dois cheers e nem um lembre, por enquanto. E eu to confiante que eu consigo vencer, olha que engraçado. Please game, please. Holy crap. Cara, não tem como pegar nada aqui. Backstabler é bom, mas eu vou sair com... Backstabler é bem legal, vai sair com dois corações, me parece meio suicídio, né? Um... 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 Um, um... Um, 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 um... Um, 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 um. Olha lá, coraçãozinho branco inútil Eu deixo bastante grana, mas a loja vem se tornando um problema Se bem que aqui na teoria não vem grid, né? Na prática Que lixo Que lixo Foca Feito caracas maluco muito difícil velho sem tiros e sem tiros a gente tem a gente não tem damage né esse que está sendo o ponto aqui principal olha galera ataque soviético nele bate 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 no cara a vida dele simplesmente não desce ok vamos atrás da sala dourada atrás da loja acho que tranquilo aqui por enquanto oi e eu duplico o familiar ali bom em se me acontece aqui na hora da luta lá da mãe o que não vai acontecer claro mas se por acaso não acontece seria muito bom e estoque e ai cara que lixo o broken watch tinha como ser pior mano aaaah derrou bonito E aí 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 o outro ficou mais uma vez o familiar legal E aí E aí e aí cara que até isso que é muito bom velho de verdade mesmo, só que infelizmente eu vou passar, eu gosto do meu itemzinho de barra de espaço por mais extremo que pareça, como eu falei para vocês não é zoeira, eu acho que lá na frente ele pode me auxiliar, então por enquanto é isso e como eu tô sem dano nenhum e aparentemente a luta vai ser extremamente longa é oi crap galera, difícil aqui o rolê tenho duro caralho Meu Deus, Little Brimstone, salvadora, velho, another one, motherfucker, poderia ter usado a barra de espaço ali algumas vezes também, né, galera, fodeu, mané, ai, fodeu a barca, porque eu já cheguei no meu destino final e eu simplesmente não sei nem por onde começar a fazer funcionar. Olha que merda. A caverinha marcada tá aqui, eu preciso de uma bomba. Ok. 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 Don't cry over it. Tá. Deixa eu já gastar essa bomba no lugar certo, antes que eu me empolgue e gaste no lugar errado. Ai, o brimstone. O que? Não. Ai! puta mais bad eu fui em cima do tiro do cara velho me pego meu desprevenido ali e me dei mal putz boa ah cara eu consigo apertar o boss já não dá pra ser sincero quantos minutos 20 minutos ah perdi o boss já achei que pena 30 gramas sai perdi o perdi a minha fonte de dano fodeu tô concentrando os caras aqui né como vocês podem ver e uma esperança falida que ela pise e eu tenha aí a possibilidade de arrebentar jogo secret heart no mínimo bora lixo please game always left lixo filho da puta bora ok virei virei a mamãezinha ajuda em que? nada que jogo ruim cara que bidiuzinha safada socorro beleza caracas pô aí foi ruim né velho não ter os espinhos aqui me atrapalhou bastante nessa sala normalmente você empurra o cara pra cima dos espinhos e arrebenta ele né mata super rápido vamo lá irmão preciso daquela carta estranho talvez eu esteja saudade do do crack the sky talvez ok uma chave uma chave shit que vontade de fazer merda né velho gup's tale por favor alguém me dá um item pra eu poder ficar rolando daqui eternamente mister gift agora jogo cara essa ai caramba essa loja ela vai ser crucial pra nossa vitória ou derrota caraca caraca pfff cante hein vai e ai e ai e ai e ai o rapaz 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 5 jogo bom sai troca vamos cara que hard aqui deixa eu só explorar o a passagem secreta pra gente poder entender se tem ou não alguma coisa por favor game faz só uma ok fez demais tá galera fez demais tá bom ó o assim ó o nosso item de barra de espaço ele vai ser excelente excelente pra gente matar o dogma tá mas ele não é excelente pra matar o beast não na verdade o beast ele ainda é bom o problema são os cavaleiros então vamos lá holy shit vamos lá vamos lá aqui porque essa sala é chata tá o corpinho ali ele é muito bom então tudo certo é bugadaço irmão droga perdi o damage 71 corações ai mais uma sala que eu vou usar porque ela é bem chatinha cara olha os meus status 5 de dano 4 de tears é disso que o brasileiro gosta irmão droga péssimo que por enquanto é só cara olha a minha vida loja 20 moedas cara o que eu vou fazer com isso no final das contas vamos lá mais uma sala chatinha vou lá pegar a lixinha pra eu poder entrar nessa sala aqui freebox ué se bem que a pilha não me ajudou de nada né pensando bem aqui que lixo pô to vacilando cadê meu minha lixinha velho ah sim não me ajudou de nada a escolha puzco a escolha bom só só Chega! Não vai me ajudar em nada. O que é que vem com para isso? Sei lá! o que foi na esperança de ter uma uma bateria Zinha em 76 E ai 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 galera que Ram complicada velho eu queria ter feito isso a definitivamente eu queria ter feito isso bora Fivete Polifemas O que? Pô eu ainda preciso encontrar a pele mac... a cabecinha marcada né Oop Que lixo, velho Ué, por que que você parou? Ah, não, Griddle Que bosta, cara Vou usar É vontade de apertar a barra de passo de novo, galera Ué, cadê a cavirinha marcada? Não tem mais produção É isso? O que eu intuito é que eu saio daqui com dois... Uma Polaroid, sabe? Uma Polaroid mais... O nosso itemzão, mais a Dark... Mais a Negative Manja? Ué Ah, tá, ataguei Bem, bem na cara, né? Vamos aqui Ok Ok Vou usar mais um Uai E aí Oi, idiota Vamos lá Duas Polaroids Aumentar mais meu dano? Aumentou Aí eu vou perder uma agora Ok Perdi uma parte do dano somente Yeah Tudo isso pra isso Uh Mas foi bem cansado, parcinha Holy crap Vamos lá Tof Asazel Porque assim, ou eu poderia usar o item ali 10 vezes Cara, sinceramente eu não sei o que que eu faço Esse é o problema Eu poderia usar o meu item... Nossa, eu poderia ter pego a Polaroid, né? E não a The Negative Talvez fosse uma melhor alternativa Não sei agora, viu? Pra ser sincero Tudo isso aqui E aí E aí O Hyroph Pump Solou minha vida, solou minha pele, solou a paz mundial Diaminha 1 Não, diameter 2 Vai Da påiva Ai A Cat Kar Tarde brinques! Só fiais aqui, mas eu vou trocar o que necessariamente? Vai, gente! Vamos pra casa do caralho, vamos! Ai, caralho! O que? Ah, não tinha bomba! Ai que tá, né? Infestation 2? E agora? Gritty ou não gritty? Cara, eu vou ser Gritty! Vocês devem estar babando no teclado aí agora de raiva, né? Ahn... Iron Manic é bom, mas... E aí? E aí? E aí? E aí? Ok... 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 Achei que poderia ser bem pior, tá? Full health... Ah... Claro... Confesso que eu achei que poderia ser bem pior... Sem bombas ainda... Talvez eu poderia ter esperado uma sala maior pra usar isso aqui... Ah, isso foi bom! Full health... Full health... Ok... O que? O que? O que? Não! O que? O que? A fé! O que? O que? Não! Eu perdi uma bela oportunidade de simplesmente apertar a lata e passar na hora certa. Cara, que partida difícil, velho. Try baby. What? Hum. Está aí um movimento sensual que eu não conhecia. Caracas! Meu parceiro do céu. Opa! Ai cara! Galera. Vamos embora? Jesus deus. Simplesmente vão vazar? Ai eu apertei a barra de espaço para pular animação e me curtei. De boa, vambora. Esse maluco vai me matar, velho. Oiga! Diante! Que medo, velho! Vamos, vamos lá direto sempre. Não pouvait哪裡? Abaix agora? Você conseguiu? Ele fica a cara. Abaix agora, cara, escolheia. Ah não Antigravitacional, cheers Meu caralho, mano Cada coisa que me rola Nesse jogo Lando do Antigravitacional, cheers É que eu tenho que ficar clicando, né Aí fica o teclado Porque senão o tiro fica paradinho aqui E depois ele vai dar uma volta, sabe qual é Aí é meio fogo Cara, o coração tá tendo demais 86, quase no máximo Ô louco Só o Lilith Ai cara, lixo Imagina se é bom pra caramba Bora O Legimiton, ele tá no esquema aqui Vamos dar sempre Olha quem nós precisamos de olhar Esse é o seu truque que vai sair Clique em cima Clique em cima Clique em cima Apenas me empurrando assim Eu estou me deixando Boa, por favor Nós vamos ficar bem sem ele Olha o cara tá vivo ainda Cara, eu poderia arrebentar Tudo aqui com Com o Crack the Sky, né E agora? Não sei o que é melhor, pra ser sincero Eu vou mantendo Os Scissors, mas eu gosto dos Scissors Não sei se... Parasita? What? Eu não sei se na primeira luta Eu não sei se na verdade contra os Cavaleiros Vai fazer sentido Caraca, ai Não sei se na luta contra os Cavaleiros Vai fazer sentido, mas Em todas as outras vai Então Vamos lá, cara Você é chatão, hein, mano Puta merda Caraca Passa os seus pecados e se torna salvado Deixe sua luz dentro de mim Vamos lá Você está Você está salvado Você está levando a sua arma E você ouve o som? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou dar ao máximo Heinz Alder Eye Mais um item Mais ou menos Tá legal Cara, eu só não tenho dano, tá? O tiro está maravilhoso 99 Então agora eu posso Sempre utilizar Ah, depressão Eu posso sempre utilizar agora, tá? Bateu ali Bateu ali 99 Eu vou lá e utilizo E é isso aí Morre, cara Não tem um dano, velho Isso aqui está pegando demais E a gente já tinha dado no bizuzinho O Antigrafo Nacional Tears ainda está Arrebentando aqui o rolê Deixa eu pegar um boost e um extra aqui Bora Ah, que pena, velho Perdemos ali o Ai, 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 ai Deixa eu usar isso aqui Esse cara aqui é muito chato Cara, a gente perdeu o Parasita E não perdeu o Antigrafo Nacional Tears Tristeza, velho O Tears ainda está ok, vai Crap Infame Ok Vou dar mais uma vez Cara, 93 corações Vai, corpinho Sai de perto de mim, cara Vai trabalhar Puta que pariu Pauro Ah, não Pô, que tensada cansada Jogo Você está maluco Paurozinho é de caiu Cuidabunda Ih, João Infame me protegeu Ai, ai Eu quase não tenho itens ali mais na realidade Então está tudo certo Só o Beto, né Acho que eu vou de só o Beto, né Sei lá, cara Eu não sei o que é pior ou melhor aqui Ué O que? O que que aconteceu Com a minha build What the fuck Ué O que que aconteceu com a minha build, cara Mano, que porra foi essa Do nada Alguém consegue me ajudar Me explicar O que que está rolando aqui Entendi Esses tiros super lentos aqui Da hell Olha o dano 10 de dano Eu não tenho tears, né Ué Cara, por que que a minha build mudou assim do nada Eu não me recordo de nada que eu tenha pego O que poderia ter feito isso Rolada a minha build inteira, sabe Muito estranho É A build foi rolada, né Mas a ruindade Segue intacta Bateriazinha Bateriazinha Cara Não sei o que rolou Só sei que foi assim Let's Let's freaking go O que que eu tenho aqui Tem o que que vai me ajudar Deitar aqui Ganhar um HPzinho Cara, eu tô de 9 lives também, tá Que engraçado Não sei lá Nossa, seria muito bom se tivesse uma carta aqui, velho Bons brah Bora Legal que aqui eu posso simplesmente ignorar, né O Começou a jogar hoje? Bater no lugar errado Aí não, pô Aí garotou demais Beleza Cara, olha a vida do malandro Achei que poderia estar melhor, viu O dano Ok E agora? Vamos de legame, então Vamos como, velho? Passar aqui mais uma vez Chaos Bom Corpinho Ele não ficou Ruim quanto eu achava Achei que ele ia ser pior, tá Visto o posto Ataque soviético nele, galera Vou atirar também Só pra garantir Vou usar tudo E aí? E aí, parcinha? É, não tá o melhor dano, tá Mas ainda assim ele tá até Tá chovendo o tiro Tá até ok Bora Não mais Let's go Member card Caracas Mas que tristeza, velho Lemê, de tom do céu Ai Toma essa bomba Troll aí na cara Vai Deu ruim Minha vida Não mais Corpinhos Lembrando aí Que vocês tem a necessidade De atacar um inimigo, tá Caracas Completamente Ai, caracas What? O boneco não se move Ah, eu voltei a vida Por que que eu tô levando esse dano? Ah, é do coração Cara O corpinho não se mexe Ah, mano Fudeu demais, velho Caracas Mas como é que eu vou sobreviver, velho Tá Agora Demos um dano nele Torcer Torcer Para os corpinhos ali Arrebentar, velho Mano Olha esse Chave desheart, velho Seu animal, velho Caraca Fudeu E ó O que que eu vou ter que fazer Meu Deus Caracas Mas que que aconteceu, mano Eu não entendi nada dessa run, brothers Ai, velho Ai, velho Não entendi nada Galera Dá like aí Vamos ser felizes Vencemos É o que interessa Pô, arrebentou Aqui então, hein Bethany Já era E aí fica faltando quem? Lostzinho Claro Eden Lazarus Lazarus é bem mais ou menos, né, velho Tem o Sanson também Que é facinho A Eve É tranquila de se jogar O Judas é bacana Da gente pegar Para poder fazer depois O que eu acho que vai demorar A Madalena também é bem de boa Pô, tem uns brotherzinhos de boa aí Para a gente fazer Mas ainda falta bastante Bastante coisa Galera Então é isso Um grande abraço Tchau